Pra que chorar se sente amor, a questão solidar, a questão solidar, a questão solidar. Se não me não gostou, se não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar, a questão solidar. Pra que chorar se o sol já vai cair, se o dia vai amar, a questão solidar. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar, a questão solidar. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar. Se não me não gostou, se não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar. Pra que chorar se sente amor, a questão solidar. Obrigado.